A melodia que vai te conquistar Depois de escobrar que meu coração Vá, não me pergunte onde estive Cansado de esperar Palavras já não me convencem de nada E estou em meu lugar Perto da melodia que vai te conquistar Eu bem pensei Em algum dia não voltar atrás Fazer de conta que o tempo Não mudou os meus ideais Às vezes procuro no silêncio Algum motivo para ser capaz Capaz de entrar no infinito Conto das coisas não materiais Então te peço nessa música Que venhas me fazer feliz Eu bem pensei Eu bem pensei